Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje nós vamos falar sobre problemas de conexão com Wi-Fi no Windows 10. Você não está conseguindo se conectar a uma rede Wi-Fi ou o Wi-Fi está apresentando problemas? Neste vídeo você vai aprender algumas resoluções que podem ajudar você com este problema. O primeiro passo vai ser você ir até o ícone de Wi-Fi da barra de tarefas do Windows 10 e clicar com o botão direito. Por aqui nós vamos selecionar Solucionar Problemas. Aqui na solução de problemas você vai seguir o passo a passo que o sistema pedir para você. Pode parecer clichê, mas a solução de problemas do próprio Windows 10 pode te ajudar a encontrar uma solução para o problema de conexão do seu Wi-Fi. Neste caso, para mim, apareceu para selecionar o adaptador de rede para que eu possa fazer o diagnóstico. Então eu vou clicar em Wi-Fi e vou dando Avançar e seguindo as etapas que o sistema pede. Como eu não tenho nenhum problema com a minha rede Wi-Fi, eu vou fechar por aqui, mas siga todo passo a passo até o fim. O segundo passo é você mudar o DNS da sua rede. Para fazer isso, nós vamos voltar até as configurações por aqui do Wi-Fi. Vamos até o ícone da barra de tarefas. Vamos clicar em Abrir configurações de rede e internet. Por aqui nós vamos escolher a opção Alterar opções de adaptador. Em Alterar opções de adaptador, em conexões de rede, nós vamos selecionar Wi-Fi. Vamos clicar com o botão direito e vamos até Propriedades. Em Propriedades, nós vamos selecionar nesta lista a opção Protocolo IP versão 4, TCP barra IPv4. Vamos dar dois cliques e vamos até a segunda guia. Vamos marcar a opção Usar os seguintes endereços de servidor DNS. E por aqui nós vamos setar um servidor DNS preferencial e um servidor DNS alternativo. Como exemplo, eu vou setar o DNS do Google, que é o 8.8.8.8, e o alternativo do Google, que é o 8.8.4.4. Lembrando que você pode colocar por aqui outros servidores de DNS à sua escolha. Eu estou utilizando o do Google para exemplificar. Depois que você modificar os servidores DNS, dê um OK, faça o teste e verifique se o seu Wi-Fi voltou ou não a funcionar. Como eu não estou tendo problemas com a minha rede Wi-Fi, eu vou deixar em Obter o Endereço dos Servidores DNS automaticamente. Nós vamos dar um OK por aqui e, após mudar o DNS, você vai fazer a verificação. Um terceiro passo é você baixar e instalar o seguinte programa utilizando uma máquina terceira, ou seja, outra máquina. Como essa não tem conexão à internet, você vai fazer o seguinte. Você vai acessar o seu navegador de internet. Vamos abrir aqui o navegador. E nós vamos até o seguinte site. 3dpship.com Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar. E também um vídeo aqui do canal do Aprendemos Juntos, onde eu ensino como utilizar este programa. Você vai baixar este programa em um pendrive e vai executar na sua máquina que está com problemas de conexão na rede Wi-Fi. Este programa lista todos os drivers da maioria dos fabricantes e vai instalar os drivers que estão incompatíveis na sua máquina. Lembrando que, na maioria dos casos, o problema de não conexão à rede Wi-Fi pode ser dos drivers. Execute este programa na sua máquina que está com problemas. Siga o passo a passo mostrado no link do vídeo que eu deixei aqui na descrição e veja se o problema foi ou não solucionado. Lembrando que há uma opção também no Windows Update para que você verifique se não há nenhuma atualização opcional de drivers para a sua placa de rede Wi-Fi. Para isso, nós vamos digitar na barra de pesquisa atualização e vamos clicar em verificar se há atualizações. Você pode também ir pelas configurações e ir até atualização e segurança. Por aqui no Windows Update, nós vamos até exibir atualizações opcionais. Em exibir atualizações opcionais, vá até a flecha da guia atualizações de driver. Por aqui, verifique se não há nenhuma atualização opcional de driver para a placa de rede Wi-Fi ou algo que se refira à internet ou ainda à rede sem fio. Para que você instale essas atualizações de driver opcionais, você vai clicar na caixa de seleção e vai clicar em baixar e instalar. Faça o teste, reinicie o seu computador e veja se o problema foi ou não solucionado. Lembrando que, na maioria dos casos, o reinício do sistema também pode ajudar você a solucionar alguns problemas. Às vezes, um simples reinício de sistema do seu Windows 10 pode fazer com que a sua conexão de Wi-Fi funcione. Outra dica extra que eu dou também é reiniciar o seu roteador. Vá até o seu roteador, tire ele da tomada, aguarde alguns segundos e veja se o problema foi ou não solucionado. Uma quarta dica extra é nós voltarmos até o ícone de Wi-Fi da barra de tarefas do Windows 10, clicarmos com o botão direito, vamos até abrir configurações de rede e internet e nós vamos até propriedades. Por aqui, em propriedades, tente mudar o perfil da rede. Se ele estiver em público, mude para particular e veja se o problema foi solucionado. Se ele estiver em particular, volte para público e veja se o problema foi solucionado. Atente-se também à guia conexão limitada. Não deixe definir como conexão limitada ativo. Deixe em desativado e veja se o problema foi ou não solucionado. Essas são algumas dicas extras. Outra dica extra que eu dou para você é fazer o seguinte procedimento. No seu smartphone, seja ele Android ou iPhone, crie um hotspot móvel. Ou seja, você vai hotar a internet móvel do seu celular, seja 3G ou 4G, e vai tentar fazer uma conexão com o seu computador, com o seu notebook que está com problemas no Wi-Fi. Veja se com a rede nova que você criou, você consegue se conectar ou não. Se você conseguir se conectar à rede criada através do roteador Wi-Fi do seu smartphone, saiba que o problema está na sua rede doméstica. E para isso, você vai precisar ou mudar o seu roteador ou entrar em contato, logicamente, com a provedora de internet que oferece o serviço para você. Perfeito? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a poder solucionar o problema de conexão do Wi-Fi no Windows 10. Lembrando que para você nos ajudar, ajudar o canal do Aprendemos Juntos, é importante você deixar o like, se inscrever e também ativar o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!